Comissão organizadora, vamos balançar, mãozinha assim pra cima, todo mundo! Numa contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, a vida! Numa contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, a vida! Numa contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, a vida! Numa contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, a vida! Numa contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, a vida! Numa contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, a vida! Numa contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, a vida! Numa contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, a vida! Numa contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, a vida! Numa contagem regressiva, 5, 4, 3, 1, a vida! Numa contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, a vida! Numa contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, a vida! Numa contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, a vida! Numa contagem regressiva, 5, 4, 3, 1, a vida! Donc, écartivez-la à décidade, 5, 4, 3, 2, 1, a vida! Numa contagem regressiva, 6, 3, 2, 1, a vida! Junta regressiva, 7, man quiroço, 6, 3, 1, a vida! Estou bem, aqui já vem! O que é isso? 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 Quem sabe você tem o amor Por causa do barulho me aperfeitar O jeito que você me olha Não se deixa perfeito Quando você vai embora Os jogos pra mim não me joram Por vez que sempre ninguém quiser E que sou especial Eu quero ouvir vocês Canta comigo, vai, vai, vai O amor me faz enlouquecer Não me diga se eu tá no prazer Fica na detalhe em você Me dá mais vontade em que de fazer De fazer o que? Sei lá, o que será que você tem? E eu só sei que isso me faz também No alcance de te admirar Repara, sem parar Sei lá, será que sou um sonho bom? Quem sabe você tem o dom O que é de bom em minha vida O jeito que você me olha Não se deixa perfeito E quando você vai embora E quando você vai embora Mas volta me dá um beijo A gente sempre quer dizer Se você é especial Quem sabe vai andar comigo Eu quero ouvir vocês Vai, vai! O amor me faz enlouquecer Eu quero ouvir vocês 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 Acerca-se a meus pantalons, dale Vamos pegarnos como animais Se necessita reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acerca-se a meus pantalons, dale Vamos pegarnos como animais 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go 2, 3, let's go 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go Soltar da merda! Soltar da merda 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 Chega em chorar, chega em chorar, chega em sofrer Falei que pra mim ele não errei Tudo que eu podia eu falei Não ia ficar assim, se depender de mim Ele vai enlouquecer Pode me encolhar no prazer Que eu não vou me arrepender E eu não sou tão fácil assim Já acabou pra mim Falou pra todo mundo que não me quer mais Amor e compromisso não te satisfaz Agora feito por um e correr atrás Agora se preparar, cê vai me encontrar No monte das baladas Com a pessoa certa, pronto pra me amar E deixa ele chorar, chega em chorar, chega em sofrer Deixa ele chorar, chega em sofrer Deixa ele chorar, deixa ele chorar, chega em sofrer Ele só vai cantar Deixa ele chorar, chega em sofrer Falei que pra mim ele não errei E tudo que eu podia eu falei Não ia ficar assim, se depender de mim Ele vai enlouquecer Pode encolhar no prazer Que eu não vou me arrepender E eu não sou tão fácil assim Já acabou pra mim Falou pra todo mundo que não me quer mais Amor e compromisso não te satisfaz Para o feito por um e correr atrás Sai, me deixe em paz Agora se preparar, cê vai me encontrar No monte das baladas Com a pessoa certa, pronto pra me amar E deixa ele chorar, deixa ele chorar, chega em sofrer Deixa ele chorar, chega em sofrer Deixa ele sofrer Deixa ele sofrer Obrigada, gente! Vocês me ajudam a cantar essa? Quando eu disser rei, vocês respondem roll Combinado? E vem comigo assim E eu sei que o tempo pode apostar a gente Mas se o tempo apostar a gente é porque é nosso amor E amores caos não merecem o meu tempo E se eu respeito sei o que foi importante pra mim A minha vida se foi, então me fez ser assim Eu tô nessa armadura, nessa vida pura Eu sou indiana Jones então... Por quê? Só tinha conhecido gente Loucadinha, verdudinho Eu te amo Até que um dia ele saiu Eu gelei, eu te olhei Você disse, eu também sou eu Tá louco o suficiente Corajoso o suficiente Se eu tivesse te desenhado e te encomendado Quero viver no mundo assim Ele me disse Eu 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 disse Ele me disse Eu disse de amor Ele me disse Volta Eu disse Que saudade de você Que saudade de você Te bate como cobertor E eu sei O tempo pode abraçar a gente Mas o tempo pode abraçar a gente Porque o nosso amor é fraco demais E amores fracos Não merecem o tempo Lindo Só quem tá apaixonado Vem cantar comigo agora Quem não tá fica por mim E canta também Eu não vi mais sai Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e te quero mais que qualquer coisa Só por hoje venho morar aqui Aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Com você eu sempre agir E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar Quero ouvir só vocês O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu Tá bonito Vai O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Eu quero ouvir vocês O amor da sua vida sou eu Eu quero ouvir vocês O amor da sua vida sou eu Eu quero ouvir vocês O amor da sua vida sou eu Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês O amor da sua vida sou eu Eu quero ouvir vocês O amor da sua vida sou eu Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês O amor da sua vida sou eu Eu quero ouvir vocês O amor da sua vida sou eu Eu quero ouvir vocês O amor da sua vida sou eu Eu quero ouvir vocês Você me faz também Eu posso ouvir vocês O amor da sua vida sou eu Eu quero ouvir vocês O amor da sua vida sou eu Eu quero ouvir vocês O amor da sua vida sou eu Eu quero ouvir vocês Você me faz também Essa mina é louca Quando eu tô volando ela quer Se eu tô com frio ela tira minha roupa Essa mina é louca Essa mina é louca Quando eu tô volando ela quer Se eu tô com frio ela tira minha roupa Essa mina é louca Essa mina é louca Quando eu tô volando ela quer Se eu tô volando ela quer Se eu tô com frio ela tira minha roupa Essa mina é louca A gente sabe viver Com viver Com tanto prazer Eu tô com frio ela tira minha roupa 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 Só pra confiar, atira minha roupa, louca, sou minha louca E eu sou meio louca, eu vou mesmo ela quer Só pra confiar, atira minha roupa, louca, sou minha louca Galera, é o seguinte, eu sei que a festa tá boa Mas eu quero ver ficar melhor ainda, eu quero ver isso aqui pegando fogo Vocês estão preparados? Então! Galera, é o seguinte, eu sei que a festa tá boa Galera, é o seguinte, eu sei que a festa tá boa Galera, é o seguinte, eu sei que a festa tá boa Galera, é o seguinte, eu sei que a festa tá boa Vai, vai, vai Galera 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 Tchau. 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 Vocês estão prontas, crianças? Nós te falamos, vai sair! Tchau. 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 É agora, vai sair! Eu quero todo mundo preparado. Joga a mãozinha pro alto. Vai! E bota o copo pro alto. Nós vamos curtir a vida. Eu tô cheia de dinheiro, vamos vender. Ye 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 Bota o copo pro alto Nós já vamos retirar a vida E eu tô cheia de dinheiro Ou eu vou jogar Ye 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 É pra sair do chão Vai, 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 vai Atenção, vai sair Vai começar a ousadia A pretinha tá que tá Ela tá que tá Ela tá que tá Oi, tá doidinha? Tá doidinha? Oi, tá doidinha? Tá doidinha? Tá Vai Vai, 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 vai Hoje na casa do seu Zé E umas de rapazão, outras de carro soltinha Na casa do seu Zé, lá rolar Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, pescarar de carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente Ai safada, na hora de tomar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí Vai se ver por aí Ai safada, na hora de tomar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí Vai se ver por aí Vai se ver por aí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu vou convocar As novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento e se atrapa É só tu se envolver Que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho Quero ver as meninas É o bicho, o grave O pandeiro De lá vai, de lá vai De lá vai, de lá vai Do 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 Vai 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 Ah Opa, 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 o Tá carigando para os pente É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar patente O mano tá tipo bomba e as mina bomba Cratada Vai tacataca Vai tacataca Vai tacataca Vai tacataca Beleza tá querendo pintar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é brava Vai tá catataca Vai tá catataca É a vida, 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 é a vida Barra e saia Rio de Janeiro Rio de Janeiro E a rua 7 Os menores é parado E a ave é quente Hoje eu tô fervendo Ela veio quente Hoje eu tô fervendo É desafiar Não tô entendendo Deixa eu falar o que é Já vou pra comer pra ver duas E aí Próxima vale Pega a metralhadora Paredão zangado Pega a paladendo Pega o calo, calo Pega a metralhadora Pra, 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 pra Aqui comando eu vou Pra, 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 pra Pra, 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 pra O violino vai Pra, pra, pra Eu vou acelerar Pra, 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 pra Acho que comando eu vou Pra, 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 pra Pra, 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 pra O violino vai Pra, 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 pra Pra, 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 pra Acho que comando eu vou Quebra, quebra, quebra O violino da... Acho que... O violino da... Tá só eu pra mim Sinta só eu de poder Eu vou dançar pra ressar Olha o violino do sul, violino do sul Olha o violino do sul, 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 sul Olha o violino do sul, violino do sul Olha o violino do sul Se quer poesia Escuto roupa nova Escuto de japão Buscar até soltão Olha o candor Tá solteiro, não é balado Não tem nem aí pra nada Eu quero é curtir Eu quero é ganhar Aqui vai e sai Olha a novinha vai no chão 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.